A gente vê que é prática. Eu não sei se eu não quero falar, eu não sei se você não quer falar, não sei se eu não sei se eu não tenho que falar, eu não tenho que falar, não sei se eu não achei se sou Vamos lá. eu mas. Eu não posso. Adhã vamos. Eu vou dizer que o homem foi embora e o homem que faço. Ele leti o meu filho. Ele usou. Mas eu vou me fazer. Eu vou me fazer. Eu já vou fazer. Eu não posso fazer isso aqui em mim. Eu não posso fazer isso aqui em mim? Eu não posso fazer isso aqui em mim. Eu não posso fazer isso aqui. O que é isso? Por que está a chuva, decidimos continuar a conversar no carro. Alaji Tawandu, como ele se chamou, me chamou para o carro. Vamos ver e ouvir. Alaji Tawandu, como ele se chamou para o carro. Alaji Tawandu, como ele se chamou para o carro. Alaji Tawandu, como ele se chamou para o carro. Alaji Tawandu, como ele se chamou para o carro. Alaji Tawandu, como ele se chamou para o carro. Alaji Tawandu, como ele se chamou para o carro. Alaji Tawandu, como ele se chamou para o carro. Pê bam bá. Ou é que a polo vai ser perdo. Ou é que é o顔 vai ser Aote invadir. Ok. Quando baralhase isso traveled no meu pai ao pai não dá a minha cara semana. e vai ser assim chegados o padrão e a minha filha atrás da minha mãe. Quando a gente lhe atrapa e mola, você sempre precisa tomar os lotos. Quando quebrou isso, ele mandou e disse que nos filhos cobrou, nós os não falamos, nós temos que ter que ver com os homens. Não sei se dizer, vamos lá, eu aprendi, e ter a dor de lei nós vamos fazer isso. Depois disso, eu lembro que eu tenho a unidade de um dos que eu fui embora. Ou seja, ele disse sobre isso, Não, 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 não. Nós podemos reconhecer os papatutus empruntos e ele é ou, ele é ele. Achei, ele é ouvê. Ah, a um time da minha mãe já tá parecido juntos. O país cria, a gente vai desistar, ele é ouhaus. A gente vai desistar, então esse tipo. A gente vai fazer isso daqui, a uma mãe já tá parecendo juntos juntos. o contrário, seu pai. Você disse, você está em casa em casa, você está aqui прямо na frente. Ei, você está em casa? Eu quero ter uma coisa depois que você disse até mesmo assim, você pode tirar um bumbado de uma outra pessoa. Você pode trazer um bumbum? Você pode tirar um bumbum? Você pode trazer um bumbum? Você pode falar ali que ela era a outra pessoa, e ela pudesse ver o bumbum? Você pode tirar um bumbum de uma outra pessoa? Não, 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 não. Dizem o correu acróitório. Deus te ajuda. Quem tiver de sua�ita na quaseira Coolil pra receber isso aí. Se quiser pedir pedir dinheiro de ajuda. Vamos lá em millimeters. ghost Ин KELLY! Dizem o correu acróitório Aranda do seu nome! Seja de nome em pathro na caixa! Mes que ela foi co- workforce, sazinha docent skills. Nós temos enfim o Star do mesmo. Um diferente aqui! . . . . . . . . . Não, 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 não. Por isso, eu venho aqui e essa família, como ela virou na casa, eu falava muito bem de mim.. Eu nasceu pro década, sempre mas de 83 anos, ali ela virou a uma pessoa na sala de casa, e ela virou a uma pessoa na casa, eu esperava que ela vira e ela fazia um aveu rua, então ela virou aqui, Eu disse que ele virou aqui. Mas vamos enviar vocês agora... Eu não sei, mas é isso. Mas eu não sou que a gente agora, Não, 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 não. Eles colocaram uma coisa sempre em Foz正o que eu tive que fazer com a gente local. Sim, só que eu tenho que ter uma coisa. Sim, sim. Ele é um comédia. Quem é que ela vai me ajudar aqui? Ou você não tem agora que eu tivesse que fazer? Sim. Só que eu tive que ter cuidado com ninguém. Sim. Então, se pede na Facebook. Eu sou o Facebook. Então, estou a Instagram. Sim. Eu posso ter certeza? Isso tá doido a respeito. Sim. some of you pretend� que so young o si? come see the eles etwas porquatch ela ela's sozinha ela ensina o si? nem o a o o o o E aí eles estão dizendo, e quando o senhor virou, os personagens estão gravados, eles vão me fazer isso, ele não vai falar, não vai falar. Não, 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 não. É muito carnalhante. Você quer ir e ir. Você quer ir. Você quer ir. Você quer ir. Você quer ir para mim e ir. Depois de vocês, meu Deus. Você quer ir a fazer uma série de coisas que o senhor quer ir. Você quer ir. Você quer ir. Você quer ir lá? Aqui na hora. Vou ir para você, meu Deus. É que é isso mesmo. Tchau.